Estou a me aproximar aqui da fronteira de Portugal, este belo país, à beira do mar de contato, e então, que a fronteira deveria ir com Chaves, e pá, isto tudo, o meu passo é um puto giro, com 45 anos, ainda acredito no Pai Natal, tenho quase a certeza, vamos marcar a diferença, já passei por vários países, várias fronteiras, 9 dias de viagem, meia dúzia de quilómetros feitos, estamos a chegar à fronteira do nosso país, e tenho quase a certeza, vamos marcar a diferença, porque nos outros países, pelo que eu me apercebi, estão longe de conseguir saber gerir e lidar com a situação que todos atravessamos, não é? Por causa deste vírus. o nosso país está sempre em primeiro lugar em tudo, porque é mau, e pá, eu acho que desta vez vou marcar a diferença pela positiva. Aqui temos a polícia espanhola e tal, um com máscara, outro sem máscara, e aqui é a entrada, a passagem para o nosso belo país, é aqui, são as moscas, não há aqui mais nada, pá, será que eu vou mesmo ficar desiludido com a situação? O parque está aqui, está aqui o parque, onde supostamente eu deveria parar, vamos ser feito um teste à virose, não é? lá, mas, se calhar vou ficar desiludido, olha os gajos ali já todos de luvas e máscara, ó, olha nada. É para seguir? Ó, ó, ó. Ó, obrigado. Ó, o senhor diz que é para seguir, hein? Espetacular, hein? Já estou em Portugal, e esta receção? Ó.